Susto e correria na rua em frente à cadeia pública em Governador Valadares. Um carro com vários ocupantes chegou no local e o carona encapuzado desceu atirando contra um grupo e acabou matando um rapaz de 19 anos. A reportagem está aqui, pode balançar. Militares da Rádio Patrulha do bairro Santos do Mão 2 atenderam a ocorrência. Um jovem de 19 anos foi perseguido e morto a tiros dentro de um estabelecimento comercial. Ao ouvir os primeiros disparos, Yuri Ferreira da Silva saiu correndo em zigue-zague na tentativa de escapar do assassino. Um carro branco, não sabe a marca ainda, chegou perto da casa da vítima e descerou um disparo atrás dele e ele conseguiu correr para dentro de um bar. Infelizmente ele foi perseguido e executado no local. Nas imediações, ninguém falou sobre o crime. Vários cartuchos deflagrados foram recolhidos pelo perito da Polícia Civil. No portão, as marcas do ataque violento. A vítima estava sentada na calçada com os amigos, quando um veículo com alguns ocupantes se aproximou e o passageiro ao lado do motorista desceu e começou a efetuar os disparos em direção ao grupo. O dono do comércio também correu com medo de ser atingido. Só retornou ao perceber que um homem usando toucaninja entrou dentro do carro que saiu em alta velocidade. Já foi preso por tráfico de drogas e tinha envolvimento aqui com o tráfico do bairro. A polícia técnica recolheu 15 cartuchos deflagrados, 6 projéteis e uma munição intacta. A vítima foi atingida por 10 disparos de arma de fogo. Em seguida, o corpo de Yuri foi encaminhado para o IML. No momento, nós estamos trabalhando, nós temos uma ideia de quem seja, porém, não vamos divulgar para não atrapalhar as investigações. Mas, no momento, nós estamos caminhando para isso, caminhando para localizar eles. Muda de cidade, muda de repórter, mas continua falando do mesmo assunto. Música